Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região norte do Brasil? Como podemos ver nas imagens de satélite, mais nebulosidade somente lá no extremo norte da região. O tempo para as próximas 24 horas ainda é pancadas de chuva no centro-norte da região, em toda a área azul do mapa, com pancadas de chuva intercaladas com períodos de sol. Tempo ensolarado mesmo, somente lá no Acre, Rondônia, centro-sul do Amazonas e do Pará, e também aqui no estado do Tocantins. Olhando para umidade relativa, umidade muito baixa ainda na faixa sul da região, com 31% em Canutama e 21% aqui em Araguaína, potencializando o risco para focos de incêndio. Olhando aí para chuvas nos próximos 5 dias, temos aí chuvas lá no Amapá, a faixa norte do Pará e aqui também no noroeste do Amazonas e também em Roraima, porém é um volume que não deve ultrapassar os 40 milímetros nos próximos 5 dias.